Olá, os corais da Unesp de Franca e de Jabuticabau vão participar de um festival internacional realizado na Itália a partir do próximo dia 20. Cada coral conta com 25 integrantes entre professores, alunos e funcionários. A regência é da professora Cristina Imboaba. Os corais unespianos vão apresentar a obra Ode a Zumbi, Comandante e Guerreiro. E ainda há vagas para quem quiser cantar. Inscrições pelo telefone 16 3706 8812. Continue ligado na nossa programação.